Viola que não presta, vaca que não corta, se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de Guadão, era de Cana Caiana. Um dia lá na roça me deu sede toda hora, chutei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, vaca que não corta, se eu perder, pouco me importa. Corri atrás numa onça, preparando pra tirar, no estado de São Paulo eu travessei o Paraná. A caça que eu atiro e eu juro que não escapa, a cartixeira falhou, peguei a onça no tapa. Cartixeira que não presta, vaca que não corta, se eu perder, pouco me importa. Eu peguei o meu dinheiro, emprestei no camarada, o sujeitinho sumiu, nem dinheiro e nem mais nada. Dinheiro emprestado é um grande perigo, a gente perde o dinheiro e também perde o amigo. Amigo que não presta, vaca que não corta, se eu perder, pouco me importa. A fazenda do meu surdo, pai me visa com a minha, presente de casamento, ele me deu, pois eu não tinha. Com esse casamento, fiquei rico de repente, casei com sua fazenda e trouxe a moça de presente. Casamento que não presta, vaca que não corta, se eu perder, pouco me importa.